oi oi tudo bem hoje eu quero bater um papo com você sobre autenticidade autêntico significa verdadeiro legítimo e genuíno é um adjetivo que caracteriza aquilo que não deixa dúvidas em que a autenticidade que não é falso que é real positivo acho que um dos melhores elogios que eu gosto de receber essa questão da autenticidade porque ela representa aquilo que verdadeiramente eu sou e em todos os momentos é essa verdade que eu gosto de passar a dificuldade em ser autêntico de ser realmente aquilo que você é é porque muitas vezes vão ter pessoas que vão gostar do jeito que você é e vão ter pessoas que não vão gostar daquilo que você é do seu jeito por exemplo e não se adaptar conforme as pessoas ou não demonstrar só aquilo que elas querem que você seja muitas vezes é muito mais difícil tem um vídeo aqui no canal que estava falando sobre estilo e eu falei uma frase que eu gosto muito e ela se encaixa também muito com autenticidade que é uma frase que aparece no filme amor para recordar descubra quem você é e seja de propósito isso não significa que você não vai mudar aquilo que é ruim você o que você vai dizer a eu sou assim pronto não significa isso mas significa que você vai verdadeiramente ver aquilo que você é ver aquilo que você precisa melhorar e a partir desse reconhecimento de quem você é e daquilo que você pode melhorar ou aquilo que você faz de errado você se esforçar para isso e não esconder isso sabe e quando eu comecei a valorizar essa questão da autenticidade e de descobrir quem eu sou eu percebi que todo mundo é diferente isso é meio óbvio claro que é mas é questões de personalidade de jeito cada pessoa é de um jeito e que bom que cada um é diferente porque assim a gente pode aprender com o outro e também se identificar com algumas pessoas né e quando eu comecei a perceber a importância ea beleza nessas diferenças a gente começa a respeitar ea entender o lado do outro isso tem feito tanto sentido na minha vida com amizade com relacionamento familiar com relacionamento entre eu e meu marido nós somos muito diferentes e existem coisas sabe que faz parte dela ela não vai conseguir mudar e eu não posso querer que ela mude por minha causa porque cada um precisa identificar aquilo que quer mudar e aquilo que realmente precisa mudar hoje por exemplo eu tenho várias amizades que são muito diferentes do que eu sou e outras que são muito iguais sabe aquele tipo de pessoa que você fala gente essa pessoa ela igual eu ela sente igual eu ela pensa igual eu e quando a gente conversa parece que tudo bate muito bem eu tenho uma amiga que a gente conversa sobre muitos sentimentos que a gente tem sobre atitude sobre como a gente é e a gente se identifica em muitas coisas embora a gente passe por situações diferentes na nossa vida a gente se parece muito ea gente descobre isso porque a gente é real e sincera uma com a outra tenho outras amigas que são muito diferentes do que eu e mesmo assim não tem problema a gente constrói a nossa amizade junto e passa a conviver juntas e ser muito feliz juntas porque eu sei que ela é desse jeito e ela sabe que eu sou desse jeito e cada vez mais eu percebo que eu prefiro pessoas reais verdadeiras diferentes ou do mesmo jeitinho que eu do meu lado do que não saber quem realmente são as pessoas aquele tipo de pessoa que na sua frente é uma coisa e na frente de outra pessoa é outra coisa e você não consegue simplesmente decifrar quem é essa pessoa um exemplo aqui da internet eu lembro que quando eu conheci a tassi é lógico que você que segue a pessoa que está lá vendo os stories que vê o vídeo você cria uma expectativa né de que ela é daquele jeito quando conheci ela pessoalmente a primeira coisa que eu pensei foi isso caraca ela é exatamente aquilo que ela é então assim aquilo que eu já ouvi muitas pessoas falarem ela é muito empolgada ela que come o tempo todo eu olhava para ela e falava gente ela é isso porque eu que conheci ela sem gravar sentar na frente das câmeras eu eu vi que ela é exatamente aquilo e como eu admiro muito ela admiro ela como pessoa admiro o trabalho dela isso ficou muito para mim e eu sei que muitas vezes por mais que a gente queira demonstrar que está sempre feliz e que está sempre bem que está sempre forte nesses momentos que a gente autêntico nesses momentos que a gente mostra muitas vezes coisas que a gente está sentindo de verdade isso impacta muito mais as pessoas que acompanham a gente e não só pela internet mas na vida mesmo sabe e eu estava conversando né com a minha psicóloga e eu falei para ela assim eu quero ser sempre aquilo que eu sou de verdade sabe então assim quando eu comecei a fazer os vídeos de bate-papo foi um desafio para mim porque eu às vezes ficava com medo de expor aqui um sentimento um pensamento justamente com medo de ser criticada com medo de de que as pessoas não gostassem do vídeo mas ao mesmo tempo eu sentia muita vontade de conversar de gravar vídeos assim eu pensei cara porque não fazer aquilo que eu acredito que é mais próximo de quem eu sou da minha realidade sabe e outra coisa que também é minha psicóloga falou é que quando a gente tá falando a verdade quando a gente tá sendo autêntico e verdadeiro isso transparece nosso nos nossos olhos e ela disse que a percepção de um olho para o outro ou seja de quem tá vendo e de quem tá fazendo passa essa informação essa informação de verdade de sinceridade então muitas vezes em pessoas do nosso lado que a gente olha no olho e que mesmo que ela diga alguma coisa difícil você sabe que ela tá sendo sincera e que ela tá falando aquilo porque te ama sabe e nesse ano eu tenho pensado muito sobre autenticidade sobre ser autêntico porque esse tipo de pessoa que eu quero ser e é esse tipo de pessoa que eu quero ter perto de mim pessoas de verdade pessoas que passem a realidade pessoas que não estão mais preocupadas em ser ou fingir ser aquilo que é legal e aquilo que traz status mas uma pessoa que queira tá do nosso lado por amor querendo ser o bem querendo ser o melhor e mesmo que isso seja para às vezes falar uma palavra mais difícil chamar para conversar às vezes dizer alguma coisa que você não tá tão a fim de ouvir mais de verdade sabe esse é o vídeo de hoje a mensagem que eu quero deixar isso é esse meu esse meu desejo de ser uma pessoa autêntica de passar sempre a verdade tanto para você que está assistindo através do youtube quanto para as pessoas que estão ao meu redor e o desejo é ter pessoas autênticas ao meu lado ou que pelo menos estejam buscando cada vez mais se encontrar ai finalmente esse vídeo eu já tava tentando gravar faz tempo sabia não tava não tava saindo mas saiu e é isso mesmo que eu queria falar sobre a autenticidade se você se você tem o desejo de ser autêntico nesse ano de ter pessoas autênticas do seu lado compartilha esse vídeo deixa seu like da manhã e comentário sobre o que você pensa sobre esse assunto que eu vou amar saber tá bom beijo 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 tchau 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 e E aí Obrigado.